A frente parlamentar em defesa dos animais se reuniu pela primeira vez no último dia 18. Na pauta, a elaboração do estatuto e a definição da frequência das reuniões. Nesse primeiro encontro participaram o coordenador da frente, vereador Guti do PV, os vereadores Novinho Brasil do PTN, Rogério dos Santos do PSD, além de assessores. A gente vai definir um estatuto para reger a frente parlamentar. Nós, principalmente, decidimos também em compilar todas as leis e projetos de leis já existentes aqui no município para que a gente aprecie e que nas próximas reuniões a gente faça o convite e o chamamento à sociedade civil organizada, os protetores animais, para que eles compareçam. E o objetivo principal dessa frente é estreitar os laços entre todos os protetores animais e os ativistas animais com o poder público, seja executivo ou legislativo. E também criar um network entre eles, porque muitos protetores fazem o bem, ajudam, protegem os animais, mas eles fazem atos isolados. E a partir do momento que eles começarem a agir em bloco, com certeza a gente vai conseguir dar um salto substancial na questão da proteção animal aqui no município. A segunda reunião da frente está marcada para o dia 25 de março, quarta-feira. Ela é mais burocrática, para a gente definir uma série de ritos que iremos adotar, como horário, funcionamento. Depois, sim, vamos abrir ao público para que eles que são interessados, os maiores interessados, possam dar os seus pitacos, seus palpites e façam parte dessa frente. Os encontros serão mensais e deverão ocorrer sempre às segundas-feiras. Na próxima reunião, a frente abrirá os debates para a sociedade civil e órgãos, como o Centro de Controle de Zoonoses, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Na reunião inicial, nós vamos discutir projetos polêmicos, como, por exemplo, o Vereador Novinho Brasil, ao qual faz parte aqui da nossa frente também, proibindo nos cultos religiosos o sacrifício de animais. Vamos falar também do castramóvel. Eu até tive um projeto fazendo o hospital público veterinário, mas, infelizmente, foi vetado. Enfim, então nós vamos discutir esses problemas. Existe um projeto na casa também, tramitando, que é o animal, dependendo do seu porte, tamanho, poder transitar nos equipamentos de transporte público da cidade, os ônibus. Então, são projetos polêmicos, mas que a gente tem que dar uma tratativa com bastante ênfase. A Frente foi criada em novembro de 2014 e é composta por 11 vereadores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto